Aqui eu estou trazendo mais uma partida de Drainling Soccer, vou jogar uma partidinha aqui, vou abaixar um pouco, já estava jogando essa partida aqui. O time é ruim, meu time é um time que só tem um cara de bom, aquele brasileiro que joga no PSG, não, já está jogando no, até esqueci onde ele está jogando, eu acho que está jogando no Totem. Galera, já fiz um gol aqui, galera, né, partida global, e fiz o gol, galera. Pega aqui, galera, Lucas passa de um, bota na corrida, chega no gol, perdeu e o outro fez. E o Bernarda fez, fez mais um gol. Galera, se eu fazer quatro gols, você se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Galera, já tomei o onze. Perdi a bola aqui, galera, mas eu vou recuperar com esse jogador aqui, tocar de novo, galera. Partiu para fazer o gol, galera. Ai, quase, faço o gol. Levantamento aqui. Ih, perdi. O goleiro defende a bola. Toco o jogador, jogo na área, ninguém cabeceia a bola. E ativo de meta para o goleiro. Sim, mesmo, galera. Eu vou ver se dá para jogar uma partidinha de Free Fire. Não sei. Não perdeu ou não, joguinho? Eu sei, pô. Perco não. Aqui é meu celular, tranquilo. 2x0 já, mano. Mas vai ganhar. Liga, galera. Garela, Garela. Meu amigo, fala. Fala, Garela. Beleza. Mas é galera. Ele falou totalmente errado. Esse negócio é muito chato, galera. Porque... Que isso ali? O bicho corre. Tá gravando? Que isso? O bicho corre muito, mano. Tá maluco? O bicho corre muito, galera. Galera, o celular de ligou. Tô indo para a partida agora. De novo. Lucas vai pegar ele na corrida. Ah, dei mole, galera. Cabecei a bola, galera. Não é só que não. Lega, tô indo para roubar a bola desse jogador. Eu não consigo. O jogador se aproxima do gol, galera. Ih, quase, galera. Quase que o time adversário faz o gol. Mas só que... Que tem sorte, né, galera? Muita sorte. Poxa. Esses caras estão tomando conta do jogo no segundo tempo, hein? Quem acha? Willow se corte, ó. Ih, caraca. Agora que eu se liguei. Caraca. Agora que eu se liguei, pessoal. Eu tenho que fazer quatro gols. Meu Deus, misericórdia. Não. Eu tenho que fazer quatro gols. Não. Eu tenho que fazer quatro gols, gente. Se eu não conseguir fazer quatro gols, já era. Eu tenho que fazer quatro gols, galera. Não. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Estoura gol, Lucas. Boa. Fiz mais um gol, gente. Agora é só mais um para vocês se inscreverem e deixar o like e ativar o sininho, gente. Só falta mais um. Trinta minutos, acho que dá. Para fazer mais um. Estou indo, galera. Uhul. E aí, eu fiz, galera. Eu fiz o gol. Vocês vão ter que se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, galera. Quem é Flamengo aí comenta. Eu sou, galera. Flamengo está jogando agora contra o Emelé, que aqui está vendo. Estou gravando um vídeo bem tarde. Eu venho aqui. Troca a bola. E eu vou fazer mais um, galera. Aí é assim. E eu fiz, galera. Não. E está 4x0 o jogo, galera. Esse cara aqui corre muito, mano. Está maluco. E o cara vai fazer o gol. Vai ser mais que 4x0. 5x0, galera. Vocês vão ter que compartilhar com seus amigos aí que você tem no Whatsapp, galera. E quem quer gravar vídeo assim como eu, galera, abaixa lá super record. Fala para os teus pais fazer os negócios para vocês. Se vocês estiverem no 720, se vocês jogam o Free Fire, vai travar muito. Igual está travando agora, mas só que eu estou no 320. Trava um pouco. No Free Fire trava, mas dá para jogar. E, galera, eu ganho o jogo de 5x0. Lucas foi o homem da partida. Fez quantos gols? Fez 3, galera. E, galera, eu vou mostrar o meu time para ver que não é forte. Só tem um Lucas de bom. E, galera, não tem o dinheiro também, galera. Aqui, ó. Lucas. Esse cara aqui que corre bem, brasileiro, Bernardo. Meu pai deve ter comprado. Meu pai que joga nesse, mas não sou eu. No meu tem o Alex Chances. E, galera, não sei se eu jogo. O vídeo deu quantos minutos? 8 e 17. Não sei. Só vou mostrar como é a minha skin, gente, no Free Fire. Se vocês não sabem. Olha lá, galera. Calma aí. Eu entrei de novo, galera. O Free Fire estava abrindo, galera. Vou entrar, galera. Não sei se vai dar para entrar, porque demora um pouco, mas dá para entrar para vocês verem. Eu não boto diamante nessa conta. Só boto na outra. Quem conseguiu botar, quem conseguiu pegar a skin do azul ático, o pá da marionete daquela menina, aquele cara azul. Quem conseguiu pegar no cubo há muito tempo, comenta aí. Eu consegui pegar há muito tempo e depois consegui o cubo e troquei pelo Joker. Agora eu tenho o Joker e a marionete. E várias skins da Tecware, da loja. Mas nessa conta aqui eu não boto, não. Nessa conta aqui eu sou o 4. Na outra eu não boto na outra eu devo botar o Dima 3. Agora eu devo botar a prata 3. Eu não abri a conta ainda. Quando eu abrir a conta, se eu tiver bronze, se baniram minha conta, mano. Vou ficar boladão, que eu vou botar tudo de novo. Vou perder todas as minhas coisas. Galera, estou entrando aqui. Aí, galera, deu para mostrar algumas partes da roupa. Eu não sou gemado nessa conta. Eu já botei diamante uma vez só, mas só que eu não consegui nada. Está até 5 ali. Vamos ver as coisas que tem aqui. Não tem nada. E a dança. Tirei de ganhar. Galera, eu vou jogar uma partida. Se travar um pouco, eu vou parar de gravar. Tô indo, galera, para a partida. Foi, galera. Galera, esse cara aí que está aí, está na sorte olhar, galera. Vou ver se eu abro minha outra conta. Boto o diamante nela e vou ver se eu rodo um pouco. Vou botar 4 mil, sem conta. Vou ver se eu consigo botar. Não sei, né? Se não banheiro, se não banheiro minha conta. Mas fica difícil. O banheiro minha conta. Vou tentar gravar um vídeo amanhã com ela. Não entrou ainda, galera. Falei que trava um pouco. Trava mesmo, galera. É assim mesmo. Pode ser J7, J5, que vai travar. Quem vê a Laude, o Laude Braddock, ele viu o primeiro vídeo. Eu reagi no primeiro vídeo. E quando ele foi jogar, ele jogava igual esse daqui que eu tô gravando. E o celular que ele gravava era o J7. Ele falava que travava muito. Mas quando eu entrava no jogo, no YouTube, quer dizer, aí aparecia sem travar. Aí, galera, tá entrando no jogo. O dedo do povo tá lá na China já. Falei, galera, tô lá na China. Travando um pouco. Tem cara lá embaixo. As casas não tá aparecendo pra mim. Porque trava um pouco. É assim mesmo, galera. Vida de YouTube. Eu não vou ficar aqui, galera. Eu vou lá pra baixo, senão o cara vai me matar. Eu vou lutar por Shinnok. Gente, essa daqui eu não vou tá jogando sério, galera. Quando eu for jogar sério, eu vou jogar a partida toda de Free Fire. Gente, só pra falar, eu gravo no J2. Não trava tanto. Porque eu acho que esse aplicativo, quanto mais vídeo tiver no aplicativo, para de travar, galera. Esse é o macete. É o macete, galera. É o macete. Realmente é o macete. Galera, a arma que eu jogo é Scar e Spar 12. Ou A12. Galera, o cara aqui... Cadê ele, galera? Tá bugado. Tá bugado, galera. Tá bugado. Matei, galera. Tava com kit pra caraca. Tô segurando aqui, galera. Tô segurando aqui, galera. E galera, morri pra ele de grosa. Deixei ele com pouca vida, dei um capa nele. E é isso, galera. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tei, tchau. Tchau. E aí